Olá, estudantes da primeira série! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Prontinhos para mais uma aulinha de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos lá? Então, bora lá! Quais serão os nossos objetivos? Presta bastante atenção! Reconhecer o crescimento ou decrescimento de uma função afim por meio de seu sinal ou representação gráfica. Vamos lá? Bora lá com a professora? Então, vamos! Olha só! Vamos pensar um pouquinho? Veja bem, você sabia que existem alguns tipos específicos de função afim e que recebem nomes diferentes? Você sabia disso? Ah, então vamos lá! Olha só! Isso mesmo! Estamos falando da função linear, identidade e constante. Isso mesmo! Elas são algumas funções afins que têm algumas características particulares, características específicas. Então, vamos ver quais são essas características de cada uma delas? Então, bora lá! Então, aqui nós temos a função linear. Na função linear, o que acontece? Olha só! Presta bastante atenção! A função afim é linear quando b é igual a zero. Então, quando a gente tem lá aquela lei de formação f de x igual a ax mais b, lembra lá? O b é igual a zero. Então, nesse caso, nem se coloca o zero. Então, sempre que a gente tiver uma função com essa característica, com essa identidade, né? Com essa lei de formação, f de x igual a a vezes x, né? Onde o a é o coeficiente angular, é o número, né? Vai ser o a ali, ele é para identificar qualquer número, como se fosse f de x igual a 2x, f de x igual a menos 2x e assim por diante. Então, quando b for igual a zero, nós vamos ter uma função linear. E nesse caso, o que que acontece? Olha só! O gráfico necessariamente vai passar pelo ponto zero, zero, que é a origem. É bem aquele pontinho em que o eixo x, que é o eixo horizontal, e o eixo y, eles se encontram. Então, nós temos lá a origem, tá bom? E a fórmula, né? Como a professora colocou, essa lei de formação da nossa função linear tem essa carinha. Lembra lá? Que a gente sempre tem uma lei de formação para uma função? Então, ela vai ter essa característica, jóia? Então, vamos lá! Na função identidade, tá? Olha só como é que ela fica agora, né? f de x igual a x. Ou também, ela pode ser f de x igual a menos x, tá bom? Ou seja, o que que vai ser essa função identidade, né? Nós temos quando a igual a 1 e quando b igual a zero. Então, aqui, né? Quando não tem nenhum número aqui na frente, né, gente? Na frente do x, é 1, tá bom? Então, ela vai ter sempre essa característica. Ela vai ser igual a 1, mas ela também pode ser menos 1, tá bom? Nesses casos, o gráfico necessariamente também vai passar pela origem, tá? E tem o que? Uma característica um pouquinho diferente ali. O ângulo alfa é de 45 graus, ou seja, o ângulo de inclinação dessa reta vai formar 45 graus, tá bom? É uma característica aí bem importante. E como a professora falou, a fórmula, né, dessa função, a lei de formação dela vai ficar f de x igual a x, tá bom? Então, vamos lá. Também temos a função constante. O que que é uma função constante? É quando o f de x, ele é igual a b. E nesse caso, o a, ele é igual a zero, tá? O a sendo igual a zero, nós temos f de x igual a b. Ou seja, para todo x, o que que vai acontecer? Vai ser sempre esse valor b, né? Para todo x, ele vai assumir o mesmo valor. Aí nós vamos ter uma função constante, tá bom? Então, isso aí que a professora falou. Nesses casos, o gráfico é paralelo ao eixo x. Então, a reta, ela vai ser paralela ao eixo x, que é aquele eixo horizontal, né? Ele é horizontal, então ele vai ser paralelo. Nós vamos ter um gráfico onde a reta vai ser paralela. Aí, para esquentar um pouquinho, vamos fazer um quiz? Então, lá. Identifique no gráfico se a função afim é linear, identidade ou constante. Isso mesmo. Dá uma olhadinha nesse gráfico, observa ele, observa o comportamento da reta, veja o que que acontece e diga lá se ela é linear, afim ou constante. Um tempinho para você, a professora já retorna para fazer a correção. A professora já retorna para fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram identificar? Então, vamos ver como é que é esse gráfico, qual que é a função afim que ele representa. Então, vamos lá. Então, observem aqui comigo. Olha lá. Isso aqui. Então, nós temos algumas características. Aqui, nesse caso, perceba que ela é uma reta, ela é paralela ao eixo x. Essa reta, rosinha aqui, é paralela ao eixo x, que é esse eixo horizontal. Então, se ela é paralela, para qualquer valor aqui de x, qualquer valor de x, que eu tenho nesse eixo x, ele vai ser 3, o y, para qualquer valor. Então, o f de x vai ser sempre igual a 3. Nesse caso, o a também aqui é igual a zero, né? Porque a gente tem f de x igual a 3. Então, nós temos uma função constante. Muito bem. Ela é sempre constante. Ela não é crescente. Ela não é decrescente. Ela é constante. Tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Dando continuidade aqui com a professora. Vamos praticar um pouquinho? Então, presta bastante atenção aí. A temperatura de um paciente, depois de receber um remédio, é dada pela função. Olha só essa função. Eu tenho ali a temperatura, que é o T, né? T de x é igual a 38,8 menos 6 sobre, aí embaixo ali, no denominador, x menos 3,2. Em que a temperatura do paciente está em função do tempo. Isso mesmo. Medido em horas. A partir do momento, né? Em que o paciente é medicado. Ou seja, ele vai ser medicado, vai passar um tempo. Essa temperatura, ela pode começar a cair, né? A ideia é essa. Você sendo medicado é que a temperatura caia, que ela baixe, né? Se o paciente é medicado às 23 horas e 15 minutos, certo? Ou seja, é o tempo zero, né? X igual a zero. É o tempo ali onde ele foi medicado. Nem começou. Daí, a partir desse momento, que a gente vai começar a computar a hora, né? Depois que tomou o remédio, vamos aguardar quantas horas ali, né? Para quê? Olha só. Então, em qual horário sua temperatura deverá ser aproximadamente 36,2 graus? E agora, gente? Então, vou dar um tempinho aí para você em casa. A professora já retorna aqui para a gente fazer essa correção, tá bom? Até logo! Tchau, tchau! Bora, galerinha! Fazer essa correção aqui com a professora? Então, vamos lá! Então, veja bem. Olha só aqui, né? Então, o que a gente quer descobrir, né? A gente quer descobrir quando que vai atingir a temperatura de 36,2. Então, eu vou pegar aquela lei de formação que coloca a temperatura em relação ao tempo. Isso é dado lá no exercício, né? Que é T de X igual a 38,8 menos 6 sobre X menos 3,2. Então, isso é dado lá no exercício. E também ele nos traz a informação para a gente descobrir qual que é a temperatura que ele deverá atingir, né? Que ele possivelmente irá atingir ali, né? Quanto tempo ele vai demorar para atingir essa temperatura de 36,2 graus. Então, vamos substituir e agora a gente tem que resolver esse negócio aqui. Vamos lá, né? Vamos ter que resolver essa equação para encontrar o valor de X, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos substituindo, né? 36,2 na temperatura igual a 38,8 menos 6 sobre X menos 3,2. Aí, agora, vou passar o quê? Esse 38,8 lá para o outro lado da igualdade, né? Tá vendo que aqui ele não tem nenhum sinalzinho na frente? Então, ele tem um sinal positivo. Ele passando para o outro lado, fica negativo, né? Fica negativo. Aí, fazendo essa subtração, nós temos que 36,2 menos 38,8 é menos 2,6. Tá bom? Agora, veja bem que a gente tem uma igualdade aqui, né? E aqui nós temos uma fração em que o numerador é 6 e o denominador é X menos 3,2. Aí, nós vamos multiplicar isso em X. Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Então, vai ficar menos 2 vezes X menos 3,2. Isso mesmo. Então, igual aqui, tá aqui em cima, ó. Olha só, menos 2 vezes, a gente coloca entre parênteses, porque o menos 2,6, ele vai multiplicar o X e ele vai multiplicar também o menos 3,2. Tá bom? Então, primeiro passo. Agora, o que que falta ainda multiplicar? Aqui, o 6, tá? Quando não tem nada aqui embaixo, é como se tivesse 1, né? Então, como se fosse 6 vezes 1, tá bom? Aí, mas nesse caso, tem o menos também aqui na frente, né? Menos 6 vezes 1, tá bom? Aí, menos 6 vezes 1, nós temos lá que é menos 6, tá bom? Agora, nós vamos aplicar aquela propriedade distributiva, conhecida aí como chuveirinho também, né? Alguns de vocês conhecem assim. Então, nós vamos lá, ó, menos 2,6 vezes X, que é menos 2,6X. Menos 2,6 vezes menos 3,2, que é 8,32. Positivo, porque menos com menos na multiplicação fica mais. Tá? Igual a menos 6. Aí, o que que a gente tem aqui também agora que fazer? Olha só, nós temos que isolar o X. Então, vamos deixar o menos 2,6X e passar lá para o outro lado o menos 8,32. Tá? Vamos resolver isso. Menos 6, menos 8,32 é menos 14,32. Tá bom? Então, a gente soma e repete o sinal. Tá bom? E o menos 2,6, que está multiplicando aqui, passa dividindo. Muito bem. Fazendo essa divisão, menos 14,32 por menos 2,6, o que que a gente tem? 5,5. 5,5. Tá bom? Nesse caso, nós temos ali 5,5. Então, o que que isso quer dizer? Como que nós podemos interpretar isso? Olha só. Veja bem. Então, veja bem aqui com a professora. Ele foi medicado às 11 horas da noite e 15 minutos. Aí, depois do que? De 5 horas e meia, 5,5. Como que eu represento 5 horas e meia? 5 horas e 30 minutos. Isso mesmo. Vou ver depois de quanto tempo que essa temperatura baixou. Então, eu vou somar, né? Vou ver lá. Vou ir somando. Então, 23 horas e 15, daí 24 horas e 15. E aí, 1 hora e 15. Vou somar essas 5 horas lá no relógio. E eu vou encontrar que 4 horas e 45 da manhã, né? Ele vai estar com essa temperatura, né? O paciente vai estar com essa temperatura de 36,2 graus. Tá bom? Belezinha? Vamos continuar aqui com a prof, então? Bora lá, então. Contextualizando. Vamos contextualizar agora um pouquinho aqui. Temos um gráfico, tá bom? E olha só. Os gráficos ao lado, eles representam funções, tá? De custo e de receita. Muito bem. Tá? De uma confecção, né? Que produz camisetas. Isso mesmo. Então, aqui no gráfico, nós temos uma reta que representa a receita e a outra que representa o custo, tá? E agora, a pergunta é, né? Pra gente praticar um pouquinho. Qual o lucro obtido na venda de 350 camisetas? Será que teve lucro? Eis a questão. Então, vou dar um tempinho pra vocês. A prof já retoma pra fazer a correção. 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 E aí, galerinha? Vamos ver se teve lucro, se teve prejuízo? Vamos lá? Observe aqui comigo. Então, nesse gráfico, a gente consegue observar uma característica. Chega um momento que é bem nesse ponto, né? Onde a camiseta ali, 350 camisetas, elas vão indicar um lucro. Um determinado lucro. E perceba que a receita e o custo, eles se encontram. Então, eles têm o mesmo ponto, tá? Então, vamos ver o que a gente pode encontrar com isso. Então, nós sabemos que o custo de x é dado por 5x mais 2.450. Isso é dado. Aqui no gráfico, isso é dado. Então, pra gente encontrar o custo disso, quanto que vai custar para fazer 350 camisetas, é só substituir na função. Então, vamos fazer o c de 350. No lugar do x, nós colocamos 350. Tá bom? Então, multiplicamos 5 vezes 350, encontramos lá 1.750. E vamos adicionar com o 2, 450. O que a gente tem aqui? Que o custo para produzir 350 camisetas é de 4.200. Só que, como a professora falou, a receita de x e o custo de x, quando se vende 350 camisetas, vai ser o mesmo. Eles vão se encontrar. Vai ser o mesmo, porque as retas estão se interceptando. Tá bom? Aí, veja bem. Olha só. Com essa informação, nós sabemos que a receita, quando se vende 350 camisetas, é igual ao custo quando se produz 350 camisetas. Fazendo essa igualdade, nós sabemos que o lucro é a receita, é o que a gente ganhou, menos o custo da produção. Certo? Então, vai ficar 4.200 menos 4.200. Que o lucro, então, vai ser zero. Porque eles são iguais neste pontinho aqui, né? Onde se vende as 350 camisetas. Então, não terá lucro. Beleza? Então, que tal praticar mais um pouquinho, galerinha? Olha só. Qual o valor de f de 4 mais f de menos 7? Dentro de qual função? f de x igual a menos 8 menos 6x. Então, a professora vai dar um tempinho para você em casa. Eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Então, eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Eu já retomo aqui para a gente fazer a correção. Eu já retomo aqui para você. Eu já retomo aqui para você. Eu já retomo aqui para você. Bora lá, pessoal, fazer essa correção aqui comigo? Então, vamos lá. Então, observe. Olha só. Então, vamos encontrar primeiro f de 4. Então, f de x é igual a menos 8 menos 6x. No lugar do x, no lugar do x eu coloco 4. Então, agora é só fazer essa conta, gente. Então, olha só, menos 8 menos 6x. Então, menos 8 menos 6x4, que no lugar do x eu coloquei o 4. Eu vou colocar lá no lugar do x, eu coloquei o menos 7. Então, f de menos 7 é igual a menos 8 menos 6 aqui, vezes menos 7. Aí, nós temos uma regrinha de sinal aqui. Na multiplicação, menos com menos fica mais. Então, nós temos menos 8, 6 vezes 7, 42. E o menos com menos ficou mais. Então, vai ficar menos 8 mais 42, que é 34. Tá bom? Ou seja, 42 menos 8. Tá bom? E agora, o que nós queremos encontrar aqui? f de 4 mais f de menos 7. Nós encontramos f de 4, que é menos 32, mais 34, que é o f de menos 7. Então, 34 menos 32 é igual a 2. Encontrou esse resultado aí em casa? Muito bem. Isso aí. Tá? Então, o gráfico dessa função, só para representar para vocês, ela é uma função afim decrescente. Tá bom? Porque o coeficiente angular é negativo. Olha só, é menos 6. Então, ela é decrescente. Tá bom, galerinha? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós falamos sobre situações e problemas que foram resolvidas aí com a análise de gráficos da função afim. Tá bom? Então, um abraço da professora e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.